Otília Teixeira Lima, de Poços, era companheira de Mariano. Adentrou o cangaço em 1931, depondo que constituía o bando naquele momento em que adentrou Lampião, Mariano, Zé Baiano, Pocorante, Gato, Bananeira, Volta Seca, Maçarico, Cajueiro, Balissa, Cabo Velho, Nevoeiro, Luiz Pedro, Virgínio, Suspeita e Medalha, além de Maria Bonita e algumas mulheres que não adicionou os nomes. Deslocava-se em 1935, junto com Mariano, Criança, Pai Velho e Pau Ferro, quando foi o subgrupo cercado pela volante do Sargento Rufino. Serrada Brigada foi cercada, não conseguindo Mariano romper o seu cerco para libertá-la. Acabou o entregando-se. Dona Otília, por que a senhora entrou na catinga para a vida de uma gasteira? Porque eles me carregaram, dois queriam carregar e eu saí com eles para não morrer. Quantos anos a senhora tinha, Dona Otília? Tinha 15 anos. A senhora tinha algum apelejo lá? Não, senhor. E qual foi o homem a Sara Bifia lá no cangaço, Dona Otília? Com Mariano. Cadê ela? Ele morreu. Ela foi com a tola? Serra o fim. Cangaceira Otília, mulher marcha, presa durante um tiroteio entre a volante e o bando de Curisco, nas proximidades de Jeremoabo na Bahia, numa manhã de maio de 1935. Otília foi levada para a cadeia. Apanhou muito e foi torturada durante dias pelo tenente Saturnino, para que reverasse os segredos do cangaço. Não contou nada. Saturnino acabou desistindo e mandou soltá-la. Não foi processada. Entretanto, na prisão sem agressões, deu entrevista espontânea para o diário de notícias de Salvador e fez revelações. Diz que os cangaceiros chamavam a Maria Bonita de Barzé, que ela era teimosa. Brigava com Lampião por ciúmes e o apelido era merecido. Contou ainda como foi a perseguição da polícia e a fuga dela e de Dadá, ambas grávidas para a Serra do Periquito, em Pernambuco, onde tiveram os filhos. Dadá pariu primeiro, no dia 11 de março, e ela dias depois. A criança de Otília, com três dias de vida, foi entregue ao padre Firmino Pinheiro, da paróquia de Mata Grande, Alagoas, com um bilhete que dizia assim, Padre Firmino, mando esse menino para o senhor criar. Ele não tem culpa dos erros do pai. Nasceu a 21 de abril, às 8 horas da noite, filho de Mariano Lourinho do Granja e de Otília Maria de Jesus. Peço ao senhor para ser o padrinho e Nossa Senhora a madrinha, seu criado, Mariano Granja. O menino recebeu o nome de José. Otília Maria de Jesus era companheira do cangaceiro Mariano, entrou no cangaço aos 21 anos e permaneceu por 4 anos. Baiana, Morena Clara, Estatura Média, contam que casou novamente e estava viva até 1965.